Música Muito boa tarde para você, telespectador, internauta. Muitos de vocês devem ter acompanhado durante toda a manhã a transmissão das audiências públicas da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. Bom, agora nós vamos transmitir a sessão ordinária. 32ª sessão ordinária, então diretamente do plenário. Bom, a pauta da sessão de hoje, a pauta do grande expediente, ela está bastante extensa. Ao longo de todas as últimas semanas, ela está bastante extensa. São 233 itens. 200 deles são requerimentos, são aquelas solicitações que os vereadores fazem, pedindo informação para o Executivo. E também há 33 projetos para serem deliberados para análise das comissões. Já na ordem do dia, a pauta conta com 11 itens. 9 deles têm parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda na tarde de hoje. E hoje, especificamente, ao convocar o presidente da Casa, vereador Eduardo, convocou três sessões ordinárias para garantir a aprovação e deliberação de um projeto. Então, o projeto aí que reestrutura a parte administrativa da Câmara Municipal. Agora a gente deixa vocês com a transmissão ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Há número legal sobre a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Vendo visualmente que não temos número para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão e as sessões extraordinárias estão canceladas. Uma foto aqui, o Cajanete. Olá pra você, telespectador internauta. O presidente da Casa, vereador Eduardo, ele cancelou a sessão ordinária prevista para esta tarde, bem como as sessões extraordinárias que também estavam previstas, que tinham um projeto, estava terminando de falar sobre o projeto, né? O vereador, a sessão aí foi iniciada. Esse projeto, ele trata, ele altera a estrutura administrativa e organizacional da Câmara. Então hoje não vai haver sessão. Automaticamente, todos os itens que estavam na pauta, eles foram transferidos para a sessão da próxima terça-feira. Lembrando que amanhã é dia de audiências públicas da LDO 2019. Então vamos falar um pouquinho da programação prevista para amanhã, dessa sexta-feira, dia 8 de junho. Às 9 horas está prevista a audiência pública da Secretaria de Obras, às 9h40, a audiência pública da Secretaria de Justiça, às 10h30, está prevista a audiência da Secretaria de Trabalho e às 11h20, a audiência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Na parte da tarde estão previstas também audiências públicas para a Secretaria de Assuntos Difusos, Secretaria de Habitação, Proguaru e PREF, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Então o cronograma das audiências públicas de amanhã está mantido e hoje você pode acompanhar a nossa programação. Não haverá sessão, não havia número suficiente de vereadores para dar início e continuidade aos trabalhos. Agora eu me despeço, TV Câmara Guarulhos, o Canal da Cidadania. e continuidade aos trabalhos. E continuidade aos trabalhos. E continuidade aos trabalhos. E continuidade aos trabalhos.